E aí pessoal, aqui é o NerdDB, continuando aqui com a nossa série de sites world the third, the third, the fourth, é sério, vou usar isso em todo o vídeo agora Beleza, vamos continuar aqui diretamente de onde a gente parou, bom em off né, sem gravar Eu fiz algumas coisinhas extras, peguei um pouquinho de XP, peguei um pouquinho de grana E melhorei algumas coisinhas também, vocês vão ver ao decorrer do vídeo né Cara, quer saber? Eu vou pegar essa polícia mesmo que é bem rapidão Show Aff, eu já ia comemorar aqui que a polícia não veio atrás de mim, mas enfim Vamos botar mais um aqui do Purse, como sempre né É, a primeira missão né Cara, era pra esse carro ser rápido, sabe Sabe, não temos um deputado de PR por isso? As pessoas vão loucas sobre os celebridades reales que se promovem em si Então você está dizendo que tem que ser eu Ah, eu vou fazer a venda, você só vai dar minha conta e eu tenho os lugares perfeitos para encontrar Sabe, esse carro era pra ser rápido Mas enfim Vamos sempre botar a primeira missão que Não exatamente por coincidência, separado por pessoas as missões Então é sempre o Purse primeiro Eu sempre tento dirigir direito nesse jogo, mas é bem difícil cara Física dos carros aqui Bom, vocês já conheceram um pouco né Sobre Os principais vilões do jogo, digamos assim né E digamos que o principal pode ser considerado o Q-Ban Aquele lutador de máscara verde Ué Ah tá, só passar a ver Caraca, mas essa arranha aqui nada Agora eu tenho até munição infinita pra pistola Ué, pelo que eu lembrava eu tinha comprado mais munição pras armas Tá bem pouquinho Enfim, depois eu vejo isso Ainda sobrou um dinheirinho aqui Ota Eita Resguei agora Eu tinha esquecido esse detalhe Porque tem uns contatos do Purse Que vai dar certo né E é só ele conversar e ir embora E outros vão dar errado né Digamos assim E a gente tem que matar Agora eu também comprei outra melhoria Não sei se já deu pra ver Na hora que eu matei aquela mulher Que é pistola dupla Ficou as duas pistolas em cada mão Dá uma taxa de disparo bem maior Ó, até agora dá pra ver direito né Vou esperar ele conversar aqui com outro cotasco Eu vou chegar mais perto né Porque caso ele tenha que matar Não, tem não Agora quem é que tá tirando Peraí Piss Pra tirar Piss também hein Acelera aí Piss Caramba Olha a velocidade aqui Andando a gente vai mais rápido Ainda é granada hein É aqui né Nossa, mas também essa granada aí Caramba Ou o jogo tá me enganando Essa mulher aí não morre Já acabou a missão Foi só isso basicamente A gente levou o Piss pra Pra falar com os contatos dele E eu dou uma paradinha aqui Pra vocês verem ó Mais 30% de bônus Em respeito E se eu não me engano Dinheiro é 35% Graças àquela melhoria Que eu comprei né Que eu falei Em vídeo E comprei Em off Bom Eu vou deixar pra depois Apesar de tá aqui do lado Mas eu vou mostrar Nesse vídeo ainda Um pouco da cirurgia né Digamos assim Eu pego a próxima missão Novamente do Piss Eu vou pegar esse carro aqui Apesar de já tá a meio quilômetro Mas esses caras desse jogo aqui São tudo lento Lento Bom Como eu disse É esse carro aqui O mais rápido do jogo É ATT Não vi o resto Atrix Sei lá Uma coisa assim Mas esse carro aqui Toonado É bem Rápido Isso Isso Piss Ah cadê meu carro velho Cadê meu carro Bom Também comprei umas propriedades Pela cidade Pra ganhar mais dinheirinho Deixa eu ver se eu já posso pegar Posso não Mas deixa eu ver aqui Se mostra Quanto é que eu recebo A cada vez que eu olhar É Não mostra Ou então é aquele 10.300 Se não me engano Ué Parece um jeito de pegar o dinheiro Fluminando O que você quer aqui Eu pensei que vamos precisar de um porto de estil Então vamos Vou rodar por aí E ver se nós temos Um carro rápido Assim que Terminar o vídeo Eu vou em off também Pegar aquele carro de novo E tunar Pra ficar o meu Personalizado Pegar aqui umas bonecas Pois é Caraca Esse carro não dobra Não está fazendo Eita Passei Então a gente está pagando a nós E não a syndicate Hum Boa ideia Caraca Me Passei Você? Aí que o jogo Me obriga a gente Também a comprar mais Propriedades Saber que são baratos São só 100 Já a proposital Já que a gente é obrigado Eita Embora Por favor Dê-me um desafio Ué 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 Agora que eu reparei As balas Só ficam finitas No carro A pé Não é infinita Bora Pisso Espero que tenha saído Aqui Na verdade Nem sei Tem sim Cara Quer saber Para aí na rua Para aí na rua Sai fora Nossa Derrubou ainda Física pra quê Né P weaknesses Oprosso Parece que Nós entramos Ele um pouco Eu não entendo Por que Lead para o Fim Firm Fim Fim Isso Dequem Fim Para Por que Eles estariam Fim Fim Porque Nós Oprosso Então Nós temos Bocas Protegimos Onde Onde os Do Suntos Dequem Poder Você Se Suntos eu não lembro se esse carro aqui é o segundo mais rápido do jogo você tem uma versão dele que tem comprou as delices do jogo ganha uma versão modificada dele é tipo um skin de gato o filho o que foi feito um foi feito não foi só mata porque eu não lembro se foi tudo com licença e jogar futebol ali com a granada ou na verdade que explodiu os carros sabe deixa pra lá vai e aí e aí eu quero fazer eu tô escondido só isso deixa eu aproveitar que eu trabalho aqui então era só isso mesmo a nossa conta de dinheiro e beleza às vezes o jogo são até que relativamente rápidas né então vamos logo para outra aqui e novamente do peixe não sei quantas faltam mas creio que não sei eu acho que no máximo três o que você sai só um do meio da calçada e aí é o que é isso aí Ah, mas é um gol. Buzina não. Ah é, também tem esse. Se não me engano, esse é o segundo mais rápido. Eita. Ah, não vi que tava tão perto. Ah, esse aqui é destruição geral. A gente tem que destruir o máximo de coisa que conseguir. Valeu, valeu, papo. E já consegui bronze aí. Não sei se é bronze ou se já é ouro. Enfim, acho que como não aumentou já deve ser ouro. Eu não sei nem na verdade se tem nesse jogo, né, no 3. Sei que no 4 tem as classificações. Bronze, prata e ouro. Bom, de qualquer forma eu não vou continuar... É, acabou já. Era só isso mesmo. Deu até bastante tempo pra fazer essa missão. Mais que precisava. Outra missão aqui bem rápida, né. Como já disse, né. As missões aqui no jogo são... Voadas. Como eu disse. Esse aqui é um GTA doidão. Não tem muito... Muita história, né. Digamos assim. Cadê o meu carro? Que coisa. Isso buga mais. Buga mais que bugou pouco. Vamos logo pra próxima. Professor Jenks. Cara, eu acho que essa missão é uma chatinha que eu não gosto. Vou falar a verdade. Todos os... Pô, fala daqui a pouco. Game show? Você não está tentando me afetar por alguma coisa de dating, né? Confira-me, você vai adorar essa coisa. Conhece-me e eu vou te mostrar. Você deve ser certo. Pra falar a verdade, cara. Eu detesto todas as missões do Genki. Pra mim, são todas muito chatas. Olá, Steelport! E bem-vindo ao Climato de Realidade do Professor Genki. É hora de ver como o jogo está jogando. Pega o caminho através do Super Sparkle Lab para divertir e profissional. Agora, com todo homem, mulher e tigre, o primeiro shot, o seu prize money vai up. Mas cuidado, ninguém gosta disso quando você atreve a pan. Quando você atreve a pan, você atreve a pan. Mas você atreve o suficiente dinheiro, a porta do trabalho abriu e você é livre para ir. Mas se você acha que é tão fácil, você nunca viu Genki antes. Oh, e mais uma coisa. Na este show, ninguém consegue tomar um descanso. Se você quiser ficar na peleão, se você quiser atreve a pan. Se você atreve o primeiro-aid target. Boa sorte. É murder time. É, mas vamos lá, né? Não sei se é obrigatório ou secundário. Mas estamos aqui, né? Mas estamos aqui, né? Murder time is fun time, right Bobby? Você tem, Zack. Se nossos contestantes podem sobreviver as caixas mortas, mascotes armados e aqueles gigantes de pesquisa, para um piloto de caixas. Tentei ir mesmo no exato segundo, mas foi um pouquinho antes. Mas ainda é, provavelmente, mais seguro do que conduz em Steelport. Nosso competitor não é de Steelport, esta vez, Zack. Hoje, você vai ter que procurar aquelas placas que mostrou também, né? Aquelas mais bonas. Outer street gang. As many times as this former gangbanger has been shot at, blown up, run over, and generally put through hell, this competition probably seems pretty routine. Um, routine maybe, but lucrative. You are going to make Professor Genki-sized dollars driving hoes around, that's for sure. Cha-ching! I would hate to be a mascot facing this contestant. No move from the fire trap. People will be talking about this round for a while. Because no panda não pode, a gente perde. Não! I'm so depressed, cara. Cash in pocket! They keep that out, they'll go home rich! Ha-ha! Nothing unethical about that target! That's what the fans pay to see! Hey! Hey! Nossa, nem tô vendo aí. Que era pra ter um placo, né? Enfim. Cara, eu tô... Caindo-se direto. É isso! Nós temos um presente! Um presente está na caixa! Há muito tempo desde que o Professor Genki-sized já viu o calibre de atingir. Passa em pocket! Bom, agora já reparei, eu consegui já 3.500 de mil. Então, nem precisava de tudo isso. E vamos já pra prós. Porque aqui, o Flow é louco. Vamos ver aqui. É realmente, eu ganho 10.657. Tem um mais upgrade aqui, porque eu pei. Cara, eu tô com uma graninha sobrando, mas não sei se eu vou precisar mais pra frente. Eu vou pegar só os principais aqui. Depois eu arrumo mais grana. Combate. 11.000. Vamos lá. Agora eu posso carregar até o dobro de granada, né? Os próximos upgrade, pelo menos a granada, né? Eu vou ter infinitos, né? Granadas infinitas. Esses carros aqui. Falar, hein? Olha o negocimento. O que é isso? O que é isso? Pode alguém dizer S.L.U.T.? Isso não parece como seu tipo de lugar, Piers. O que é o que? A cerveja é barato e eu sou o melhor de cara aqui. Você pode achar que é hora de voltar, mas eu estou com essas pessoas. Eu quero Louren e eu quero ele agora. Então, onde ele está? Não sei. Mas 10K diz que ele está escondendo naquela grande escrapera. Louren é um tactista. Ele não vai pegar em um bairro que se chama que eu sou um mestre criminoso. E é algo concreto. Para pegar a pauta? Não, eu não tenho tempo para um estripe. Não, pauta é uma empresa de arma de arma em baixo. Eu vi alguns de Louren falando com o proprietário. Tem que ter algo ali. Vamos comprar. E lá vamos mais. Falou minha língua, vamos às compras. Cadê a... Cara, tudo o que eu queria era um carro, sabe? Ué. Então tá, né? Pelo visto, acabou as missões do Purse, né? Vamos ver se tem uma cirurgia aqui perto. Cara, estamos bem aqui. Vamos lá. Só para mostrar por cima, depois eu começo a missão da Sheldon. detalhe. Detalhe que a fumaça que sai dos carros, hein? É um pouco poluente. Vou aproveitar e comprar LOL. Eu sempre compro tudo, cara. Porque vale a pena. A gente vai ganhando ao longo do jogo. Recuperando e tendo lucro. Aqui a gente tem que pagar R$450,00 toda vez que for fazer alguma mudança. Aqui tem corpo, eu posso escolher o sexo, se eu não é mulher, raça... tem essas quatro aí. Se eu quero botar mais músculo, deixar mais magra ou mais gorda. Aí, conforme eu vou mexendo aqui, vai se ajustando. Eu vou deixar mais ou menos forte assim. Tá bom. Aqui... Não sei por que tá piel, sendo que é skin. Português é tipo... pele. Aí tem as cores de pele aqui. Nossa! Ah, sim. Só botar um mouse por cima. Escolhe a cor. Aí a Ruka. Chihuki. Enfim, eu vou deixar a cor que tava. Aqui a máscara é tipo... Tipo a cor do biquinho, digamos assim, né? Do bronzeado. Aqui a idade. Pra deixar a velha e nova. Aqui, por favor mexendo, vai aumentando a idade. E aqui é o uso, né? Ó, é o uso, né? É. Vou deixar do jeito que tava. Tava em 65, nem lembro, né? Tá bom. Osta, aqui eu posso mexer muitas coisas, cara. Olha o tanto de coisa que dá pra mexer aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vou tirar tudo, porque... Né? Aí que... Cara, eu não vou mostrar tudo, senão vai demorar muito. Mas aqui dá pra mexer a cabeça, A testa, a... A testa, a... No geral, aqui da frente, né? Testa, o olho. Isso que eu tô dizendo que dá pra mexer, tipo, mexer o tamanho, mexer a largura, mexer a profundidade, dá pra mexer tudo, cara, que você quiser. Orelha, maçã, nariz, boca, queixo, maxilar. Aqui tem os cabelo, cabelo da cabeça. Aí vai mexer, não dá pra escolher a cor também. Aqui é bigode, sobrancelha e acessórios, que, no caso, é esses bichinhos aqui. Ué, eu não tinha botado preto porque tá rosa Acho que é porque eu mexei no cabelo, né, mas enfim Deixa rosa mesmo Aqui dá, tipo, fazer maquiagem Aqui, se você, vocês estão vendo aí, né Não vou falar não E aqui é pra baixar um personagem, ou o pá, né No caso Então eu vou sair, já mostrei basicamente o que é E é só isso Você pode mexer no seu personagem Como quiser Vamos lá pra missão da Sheld Aqui perto, que delícia Cinco minutos Ou cinco segundos Caraca, cinco minutos, hein Já anoiteceu Pronto Põe seus tampons e vamos fazer isso Sheld é a mulher de ação Caraca, olha que chuva bonita, cara Eu nunca finalizei esse jogo num PC novo Só no antigo, né, meu notebook perebinha E o gráfico ficava no mínimo E eu nunca tinha reparado que a chuva era tão bonita assim Só agora no computador novo com gráfico no máximo que eu tô vendo Interessante que é alta de gota que cai olhando pra frente E o tanto que cai olhando pra cima, bem pouquinho Enfim, curiosidade E eu levando um tiro aqui de boa enquanto explica a chuva, né Vamos lá Eita, sobreviveu Eita Três tiram a cabeça pra matar agora Essa missão aqui vai ser um pouquinho demorada Então espero que não passe de 30 minutos Você já sabe se passou ou não Mas eu ainda não Espero que não Vem aqui, Ritma Valeu Esse cara tá bem resistente, viu, pro meu gosto O da hora dessa pistola é quando Você atira no cara e ele sai voando Se você atirar mais, ele voa mais alto ainda Eita, lá vem um pirósque blindadão Tá bem resolvido Caraca, sentei o dedo aqui agora Sentei não, né Porque tem que apertar pra atirar Na metralhadora Vou correr aqui um pouquinho, né Pra não passar de 30 minutos Caraca, muda de 30 minutos Caraca, muda de 30 minutos Parece que o manager foi embora para o dia Eu vou pegar o que eu posso Off do computador Ah, se eu não me engano Ah, se eu não me engano Aqui vai dar uma bugadinha Na mão da Shound Preste atenção Deixa eu ver Acho que tem que atirar nela Não Não Esqueci como é que buga Ah, acho que não vai bugar não Bom pessoal Não sei exatamente com quanto tempo Está de vídeo Mas creio que já deve estar perto de 30 minutos E se a próxima missão Foi a que eu estou pensando Vai ser bastante demorada Então eu vou terminar o vídeo por aqui Agradeço por você que assistiu Espero que tenha gostado do vídeo Espero que esteja gostando da série E até o próximo vídeo Beijo para vocês seus lindos